Questão aqui da Suzane Carvalho para o Marcos Bento, qual a posição da Braciclo em relação à faixa azul e essa ampliação que recentemente foi divulgada pelas autoridades aqui em São Paulo? É o nosso primeiro ponto em relação à faixa azul, agradecer a atuação da Prefeitura de São Paulo que conseguiu junto ao Senatran aprovação para a expansão desse projeto importante. Então nós estivemos acompanhando desde o início do projeto inicial da faixa azul e a gente vê com muita importância para que haja harmonia no trânsito de São Paulo. Então a gente já comemora aí números, datas sem acidente fatal, tanto na Bandeirantes quanto na 23 de maio e a gente vê que essa expansão será ainda mais positiva para o trânsito de São Paulo. Então muito obrigado pela Prefeitura de São Paulo ter conseguido e ter anunciado essa expansão aqui na capital.